Depois de um voo de 8 horas, que saiu às 2 da tarde de Roma, para chegar às 5 da tarde no mesmo dia em Montreal, chegamos no terceiro país desse ano além do Brasil, Canadá. Eu já tinha vindo para o Canadá há alguns anos, na época eu estava a trabalho, fiquei mais ou menos um mês em Toronto e foi a minha primeira viagem internacional. Quando a gente começou a sair um dos pontos em comuns que descobrimos logo de cara foi a vontade de morar aqui. Tem alguma coisa nesse país que atrai bastante brasileiros e gente de todo mundo. Não sabemos ainda o que é, mas a gente só tem algumas sugestões. Mas primeiro nosso foco é explorar Montreal. A cidade fica na província de Quebec, cuja língua oficial é francesa, mas por uma questão de costume a maior parte das pessoas também sabe falar inglês. Por isso alguns locais, quando vão cumprimentar as pessoas, desconhecido normalmente, acabam falando algo que abrange tanto o francês quanto o inglês. Duas palavras comuns nas respectivas línguas. Bonjour, hi. Bonjour, hi. Uma das primeiras coisas que descobrimos aqui foi a quantidade enorme de parques públicos. Como chegamos no verão, a temperatura passava facilmente dos 30 graus e as pessoas têm o hábito de ir ao parque para se refrescar nas diversas opções de ducha espalhadas pela cidade. Esse parque específico tinha até uma corredeira que só tinha criança brincando. A gente ficou na esperança de ver algum adulto nela, para ter desculpa de poder entrar também, mas não rolou. Outra coisa que a gente descobriu foi que o metrô aqui é muito bom para quem fica mais na parte central da cidade. Ele tem basicamente quatro linhas. A laranja, que é a maior e mais antiga. A linha verde, que leva do leste ao oeste. A linha azul, que corre em paralelo, linha verde, só que mais ao norte. E a linha amarela, que é a única que sai da ilha de Montreal. Aliás, isso mesmo. Encontrar uma ilha. A gente só descobriu isso aqui, mas era só a gente ter olhado no mapa. Andar de metrô é bem fácil, bem tranquilo. A gente de vez em quando só se enrola mesmo é por conta do Google Maps na hora de sair andando na rua. Que rua? Cara, ele tá perdidaço aqui. Ele? Eu vou seguir o que você tá falando. Tá bom. Foi aqui em Montreal que a gente conseguiu a nossa primeira parceria internacional. A gente ficou mais ou menos cinco dias em um hotel boutique, numa área bem central da cidade. A gente trabalhou a maior parte do dia e da noite para poder entregar as fotos e os vídeos em troca de hospedagem. Significou muito para a gente ter conseguido fechar esse hotel. E a gente ficou ainda mais feliz quando viu um monte de gente que viram o vídeo que eles postaram no Instagram deles. E foram lá fazer elogios em inglês, francês, português. Em Montreal a gente já descobriu que podemos ser verdadeiros hipócritas na comida. De manhã a gente pode ir numa cafeteria vegana. E na hora do almoço bater um hamburgão no Fabgais. Eu arrisquei pela primeira vez comer ostra. Como eu tenho uma intolerância a camarão, não sei até onde minha frescura vai. Mas foi assim que eu descobri que gosto de ostra. Descobrimos a nossa paixão também por trabalhar em bibliotecas. Coincidentemente os dois quando eram mais novos passavam horas do dia lendo em bibliotecas. E hoje juntos a gente passa a trabalhar nesse mesmo ambiente. A variedade de opções que a cidade oferece é realmente vasta. Em todos os três bairros que já ficamos até agora encontramos pelo menos uma biblioteca por perto e fomos lá. Descobrimos que tem muitas piscinas públicas por aqui, que são gratuitas. Descobrimos que a influência francesa na cidade é um motivo suficiente para se apaixonar por ela. Descobrimos que a cidade foi parco das Olimpíadas de 1936. E que a construção é algo bem futurista. E a gente descobriu também que os corretores colocam o próprio rosto para anunciar o que o imóvel está vendo. É muito engraçado que tudo que está vendendo aqui é igual americano. Bota a cara do corretor. Bota a cara do corretor porque eu quero a casa, eu não quero o homem. Descobrimos que eles mantêm certas tradições antigas vão lá na cidade a qualquer hora do dia. E descobrimos que existe um bairro gay. Literalmente o bairro se chama bairro gay e obviamente é bem colorido. Descobrimos que a diversidade de nacionalidades é realmente grande no país. A ponto de irmos parar em um rolê aleatório de uma festa cultural do Oriente Médio, Norte da África e Sudeste Asiático. Nessa festa a gente viu diversos países dançando e cantando juntos. A gente sabe o quanto que a situação é tensa principalmente no Oriente Médio. Mais ou menos essa noite todos os países estavam em paz aqui em Montreal. Vamos ficar um pouco mais de cinco meses aqui. Passaremos por datas importantes como aniversário da Bárbara, Halloween, dia de graças, Natal e Ano Novo. Montreal será nossa casa por 167 dias. Chegamos no verão, passaremos todo outono e iremos embora no inverno. Mesmo estando a 8 mil quilômetros do Rio, estamos de certa maneira nos sentindo em casa. Acreditamos que podemos nos conhecer ainda melhor e queremos ver as possibilidades de explorar outras cidades do Canadá. Enquanto isso, eu vou aprendendo francês, a Bárbara vai se entendendo com o Google Maps e a gente continua se apaixonando por Montreal. Música Música Música